Tá na hora do TVC Emprego. Quarta-feira é dia de TVC Emprego e, claro, vamos levar você às ofertas de emprego para Três Lagoas. Atenção, você gosta ou que quer trabalhar como vendedor ou vendedora? Na tela, diretor! Vendedor, R$ 2.101,51. O telefone para contato onde você vai agendar a sua entrevista e, claro, mandar o seu currículo, 67984577139. Além do salário de R$ 2.101,51, tem comissão e o horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, com uma hora e meia de almoço e 15 minutos de intervalo, certo? E no sábado, das 8h30 às 13h. Então, se você deseja trabalhar de vendedor no horário comercial de segunda a sexta e ao sábado, das 8h30 às 13h, tá aí a vaga em aberto para vendedor ou vendedora. Lavador de veículos pesados é a nossa segunda oportunidade de emprego para esta quarta-feira. Valor do salário, R$ 1.694,00. O telefone para contato, 6799063011. Além do salário, de R$ 1.694,00, ainda oferece hora extra e também bônus à sua idade. E, claro, tudo isso em pacote ainda vai uma cesta básica. Então, se você pretende ingressar aí na vaga, né, para lavador de veículos pesados, está aí na tela o telefone, 999063011. E para fechar, o nosso TVC Emprego, auxiliar de serviços gerais, R$ 1.553,19. Telefone para contato, 67984577139. 984577139. Para trabalhar e atuar em um hotel. Além do salário de R$ 1.553,00, a vaga ainda oferece, o contratante ainda oferece aí o ticket no valor de R$ 240,00, mais plano odontológico que será ofertado para esta vaga. Tá certo? Boa sorte para você que vai buscar aí alguma dessas vagas. E depois você conta para a gente se deu certo ou não. Mário Verdão. Cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza.